Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Estou gravando mais esse vídeo com parte das aulas de Educação Física em Casa e hoje falando da esgrima, que é um esporte de combate e também uma luta. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer essa espada de material reciclado. E para isso, nós vamos utilizar quatro folhas de jornal, uma tesoura, uma faquinha de ponta, uma fita adesiva e uma garrafa pet. Então, assista aí na sequência como que nós vamos construir. Bom pessoal, já cortei a garrafa pet aqui, então nós vamos utilizar só a boca da garrafa, tá? A outra parte, vocês guardem aí por enquanto, porque vocês podem precisar no exercício do próximo vídeo, tá? Se vocês estiverem fazendo sozinhos, construindo sozinha essa espada, é importante que vocês peçam para um adulto cortar a garrafa para vocês, tá? Porque vocês podem se machucar aí. Bom, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar uma folha de jornal para a gente começar. E para a gente fazer esse canudo aqui, ó, eu já fiz um, tá? Nós vamos precisar fazer dois desses daqui. Então, vocês vão lá na pontinha da folha de jornal, vão pegar e vão enrolar bem fininho, em direção, aqui ó, ao meio aqui, não lá na ponta, aqui no meio, tá? Tentem não fazer um cone. Tentem deixar as duas pontas enrolarem por igual, ó. Quanto mais apertado vocês enrolarem, mais firme vai ficar. Prontinho, chegou aqui na ponta. Só passar um pedaço de fita. Aí vocês vão tirar as duas pontas que tiverem mais fracas aqui, ó. Vendo aqui? Você corta. Do outro lado. E aí você vai utilizar só a parte mais firme do canudo. Agora vocês vão pegar os dois canudos, vocês vão ter que fazer os dois, tá? E aí vocês vão pegar e vão colocar um por dentro do outro. A ponta por dentro da outra ponta. Dá uma amassada. Encaixou. Pode passar um pedaço de fita. E aí nós vamos colocar, enrolar a terceira folha aqui no meio para reforçar. Bem enroladinho. Passa uma fita para prender a ponta. Beleza. Agora nós vamos utilizar a quarta folha, tá? Vocês vão dobrar ela ao meio. Dobra mais uma vez, no mesmo sentido. E aí vocês vão medir um palmo, tá? Que é onde vocês vão segurar a espada. Mede um palmo. Coloca aqui, ó. Aí vocês têm que enrolar, desta forma. Por que que nós estamos fazendo essa parte? Para poder encaixar a boca da garrafa aqui. Faço um pedaço de fita. Para segurar. Para segurar. Passar um outro pedaço aqui. Prontinho. Agora vamos encaixar aqui, ó. Encaixar certinho. Tá? Deixar um espaço para segurar. E aí para deixar um pouco mais firme, vocês passam um pouco de durex aqui na ponta. Na boca da garrafa e no jornal. Prontinho. Bom, pessoal. Agora que nós construímos nossa espada, assistam o próximo vídeo, que eu vou ensinar três atividades com a espada para vocês. Um exercício, um jogo e um combate. Então, até o próximo vídeo.